Ele continua sendo fiel a nós Como é difícil acreditar Quando eu não posso ver Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com Minha estrutura e ativa a ansiedade Mas eu não vou deixar de crer Escuta Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai me dar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Não Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim Nós não merecemos Mas Ele continua sendo fiel a nós Aleluia Mas é neste momento que Deus entra em cena E o tempo deixa de ser um problema pra mim E eu desacelero e posso acreditar E eu desacelero e passo a acreditar Que no final de tudo Ele vai me dar Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel a mim E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel a mim A palavra do Senhor nos diz Que pode se passar céus e terra Mas a Tua palavra permanece para todos sempre Se Ele disse que vai fazer Ele vai cumprir na sua vida Ele vai cumprir na sua vida Fiel a mim Mesmo que eu não mereça Ele é fiel a mim Fiel a mim Diga, eu não tenho Eu não tenho porque duvidar No Seu tempo tudo cumprirá Não existe nada que impeça Eu conheço o dono da promessa Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém fiel a mim Ele se mantém fiel A mim Ele se mantém fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele se mantém fiel Ele se mantém fiel Glorifique o nome Dele Pois Ele é fiel a mim Ele se mantém fiel a ti Ele é fiel Ele se mantém fiel a mim Essa canção Ela me faz lembrar de quando eu tinha Seis anos de idade E eu lembro que dentro de uma igreja Bem pequenininha Jesus olhou pra mim Uma menina improvável Que não tinha condição Que não tinha força pra se levantar E Ele me deu uma promessa Ele disse que ela Eu te levarei sobre essas nações E hoje eu estou aqui como testemunho do Senhor Pra dizer que se Ele fez a promessa na sua vida Ele vai cumprir Ele vai fazer Descanse o teu coração Pois Ele é fiel Cante Não existe nada que peça Eu conheço o nome da promessa Ele se mantém Fiel a mim Ele se mantém E por mais que eu tenha pressa O tempo não anula a promessa Ele se mantém Ele se mantém fiel a mim A mim Glória a Deus Ele é fiel a nós Não existe nada que peça Eu conheço o nome da promessa Ele se mantém fiel a mim 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 Ele se mantém fiel a mim